Bora jogar uma partida com a galera aqui, ó. Os brabos. Já foi mexer pra risca já. Não sei se descarrega rapidinho. Eu acho que o Obi não vai carregar tão rápido não. Eu espero não morrer nesse pau. É então, no lugar ruim pode desgrama. Se tiver cara dali já vim correndo pra risca, já toma. Já deixei as balas aí no chão. Pega um cover aí. Eu trouxe bala também pra ele. Quedei minhas pernas. Vou passar mais umas pra você aqui, ó. Só que é azul. Aqui, ó. Muita bala aqui, muita bala. Dá pra matar uns 10 caras, né? Agora eu tô bem de bala. Tô com munição dourada aqui, eu quero fuzilar um full 5, velho. O bala roxa eu perdi duas, dois pegs. Ah lá, tem cara entrando lá já, do lado de lá. Olha lá, é. Eles já estão apretando com alguém já, viu? Já não, foi aqui a tira. Só pra intimidar? Ele saiu de novo. E entrou de novo. Tem um vindo aqui já. É, tem um na salinha aqui. Aqui no fundo aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa sala. Recorreu. Tá indo lá pro fundo do corredor. Subiu, subiu lá pra cima. Ele subiu. Mas tem um aqui embaixo ainda, né? Ele tá correndo que nem o pico na pata. Ele vai descer, ele vai descer. Desceu. Assustei. Que maldade é essa de atirar em mim, doido? Tá uns três aí. Tem mais radar. Eu já gastei todos os meus radar. Sai daí a doce. Ele vai rodar. Tá de shot, né? Acho que é o mercador. Tem alguém chegando, tem alguém chegando. É bot... É bot chinês só pra atrapalhar, véi. Mas tem alguém atirando de longe lá, véi. Em cima. Põe. Deixa esses caras entrar ai Tem uns caras na frente do dormitório, parece Os que tem um tiro da PK É, PK, está ai nos dormitórios, praticamente Tá pra invadir ai, você não está de silencio não né Lubs Eu estou de amplificador, é muito ruim esse negócio Eu não estou com nervos Colete de cálculo, você está aqui do nada, brotando aqui Vem, vem, vamos sair É, porque se os caras estão invadindo ai fica aqui, cobre Só fica alguém na portinha segurando ai Será que é cara em caos? Pode ser também Acho que não Eu já tinha invadido ai Ela vai brotar bem ali Deixa eu estar procurando Perdi Pela Perdi E o cara vem invadir e já aparece. 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 Acho que eles mataram todo mundo, tá quieto agora, ainda tem mais, né? Chegou mais gente ainda, parece. Esse cara se mata aí. Só a última extração agora. Acho que eles mataram todo mundo agora, ainda não. Tchau. 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 Se eu pegar algum loot aqui ou um vaso, acho que ainda é tempo que eu peguei na venda. Tem um cara que eu matei ali, né? Tem um cara carregando arma aí, você viu? Aham. Pode ter sido o bot, porque o som foi de SMG, a mesma hora que ele tá. Pegaram tudo aqui dentro de vocês. Tem aquele cara ali. Acho que eles extraíram, viu? Os caras são... Os caras estavam muito full. Tem. É. Deve ter deixado coisa lá em cima. Tem um cara morto ali, deve ter luxo bom, cara. Certeza, né? Tem um cara da PKE, né? Tem alguém só pro sangue. O cara ficou com medo de tomar um surão aí. Tem um botinho. Eu acho que tem um cara ali, ó. O cara é o otário, veio distrair. Né? O cara ficou ali, velho. Deu pra pegar nada de bom, né? Só puxei a PKM do cara ali que eu matei o último. Por que que o cara não... Esse cara é o que tava camperando ali na... Ele ficou o tempo todo ali. Esse cara da PKM, viu? Tem que tomar o PKM bosta. Que droga, né? Tivesse arriscado pra matar aquele cara, velho. Os bots atrapalhou, mano. Viu? Não queria subir lá. Não queria subir pra pegar os caras, velho. Não queria subir pra pegar os caras, velho.